11 apps que vão mudar a tua vida Bom na verdade sou um bocado inúteis 11 apps que são inúteis Todos gostamos de apps, vocês gostam de apps? Eu gosto de apps, tu gostas de apps? Epá eu não gosto muito, não interessa Hoje eu decidi reunir 11 aplicações completamente inúteis Que só fizeram por causa de fazer uma app E vamos vê-las hoje aqui no meu canal Ya A primeira app chama-se iBeard Não, não quero avaliar o iBeard Vou carregar no botão Vocês devem conhecer isto, mas basicamente Sabe o que é que nós temos que fazer? Algo nada inesperado Não fui eu que arrepi- Não quero casamentos.pt Sabe o que mais acontece se voltarmos a carregar no botão? E é isto, a aplicação é isto Se bem que nos deixa mudar, eu acho O tipo de cerveja, deixa-me ver Olha, apetece-me café Vamos beber café Remova a publicidade Tenho que comprar para poder beber café Porque quem é que não quer dizer aos amigos Olha o beber café Hã? Foda-se, merda de aplicações Bugou agora, ficou aqui bugado Esta aplicação é tão boa que me deixa escolher Enquanto eu estou aqui Ok, está bem, mas eu não quero Agora vai ficar aqui para sempre Esta aplicação é uma merda pessoal, ok? Não a saquem nem que vos paguem Próxima app Esta chama-se Cool Fan E é uma ventoinha Reparem só no conceito de Na inteligência Se nós carregamos aqui no 1 Ela começa a trabalhar Vamos pôr no 2 Agora está a trabalhar mais rápido E no 3? E com caraga agora sim Será que isto funciona só apontar para mim? Primeiro preciso soltar o cabelo 1 2 3 Ah, eu já sabia Esta merda não Esta merda Já sabia que isto não é Isto está a funcionar mesmo Isto está a funcionar O que é que se está a... O que é que se está a... O que é que se está a usar? É uma ventoinha caraca É uma ventoinha Compre uma merda destas se querem uma ventoinha Não saquem uma app meu Nem criem uma app Isto sim, refresco Não é uma app Aproxima app meu Espero que não seja outra ventoinha Bleep Espera, tenho que fazer o cabelo de novo, não é? Bleep button O que é que este botão faz? Querem ver? Vamos ver... Hã? Vamos pôr isto num cenário da vida real, ok? Boas pessoal, no meu momento Eu adoro-vos pessoal, a sério Vocês têm sido um grande apoio na minha vida Mas vocês são... Muito, muito obrigado por tudo o que já fizeram por mim Só vos quero agradecer É só para isto que serve Vale é que é grátis Se tivesse que ser paga Eu provavelmente comprova Porque isto é fixe, mano! Panties detector Avaliar não Não quero, a verdade Mete o dedo no scanner Ok, vamos meter o dedo no scanner Ele vai adivinhar a cor das minhas cuecas Uau! Que cor são? Hã? Hã? Castanhas? Mas eu nem estou a usar cuecas Não estou mesmo, tenho que ir buscar Ok, já tenho cuecas Agora sim As minhas cuecas são tipo um azul e o branco Ok, azul e branco Se ele ser uma das duas Isto funciona Vamos tentar agora com o mendinho Porque ele pode ser sensível com o dedo grande Mendinho Será que o mendinho ele... Isso, scana-me, scana-me todo Isso, pronto Já tirei De que cor é que são? Amarelo Cuecas amarelas Ok, agora estou assustado Agora estou assustado Minhas cuecas são azuis Se eu vos mostrar aqui Um tom de azul com branco Ele acertou azul Que magia é esta? Espera, eu vou trocar de boxer Não, não vou dar muito trabalho Vamos pedir para adivinhar de novo Será que ele vai adivinhar de novo? Agora vamos pôr este dedo aqui Será que funciona? Cor de rosa Quem me dera ter uma... Próxima app Zips Lite Basicamente, sabem que reduz o desempenho Uma cagada Sabe o que é que acontece nesta app? Se ela sair deste ecrã Eu digo-vos Tenho a ligeira sensação que não vai dar Então já está? Não Esta aplicação é tão boa que nem inicia Próxima app Esta é um clássico Chama-se Hair Trim Prank E sabe o que é que faz? Estão prontos Estou a cortar o cabelo mãe Estás orgulhosa de mim? Não preciso ir a cabeleireiro E dá para customizar Vamos mudar a cor Porque era mesmo isto que eu queria Vamos mudar para cor de rosa Não, não há cor de rosa Vamos mudar para azul Olha que caraças Grande aplicação Está mesmo Dá para escolher o som também? Ah dá para mudar E olha que este aqui é muito melhor Ah mas este aqui já tem que se pagar Este aqui é o Taser Já tem que se pagar Uma motosserra Uma cabra Já tem que se pagar Cuidado pessoal porque Vou cortar a barba pessoal Eu disse que ia cortar o cabelo A um milhão não foi? Merda de app Mas saquem porque Quando a vossa mãe disser Vai cortar o cabelo Vocês dizem Não mãe Tenho esta aplicação É provável que levem uma chapada Mas ao menos não tem que ir ao cabeleireiro I French Kiss Isto é o teste do beijo Se nós beijamos bem ou não É isso que vamos ver agora French Kiss Eu não tenho que beijar o telemóvel Pois não? Tenho Eu levo isto para casa de banho Mãe Isto é Mãe Mãe Tá? 3 de 100 Sou um beijador horrível Pergunte a tua mãe Vamos tentar o smooch O smooch é um xoxo É o beijo normal É só Mãe Oi dama 74 de 100 E se eu puser só o dedo Será que funciona? Olhei olhei Vou ter um score de 100 A meter os dedos Ih caras Querem ver? 20 Aparentemente não sou bom com os dedos Que merda do diabo é esta? Expliquem-me porque é que isto existe? Porque é que isto existe? Próxima é Este eu estou mesmo curioso para ver Porque está em japonês E disseram Ok Vamos ao top E está top mano Olá Olá Não Será que ela olha para mim? Ai ai ela olha para mim Ela olha para mim Sim é um microfone Hello Give the pussy Can you give the pussy? Narohodoo Disse que sim Estão a ver pessoal Quando vocês não tem ninguém Falem com esta mulher Nani? Nani? Sim Ela olha para mim se eu fizer assim Ela está a olhar para mim meu Sorede, sorede Ela olha para mim meu Ai ai ela está a olhar para mim E se eu abraçar Ah que fofinha Calaste Mas eu dou-vos uns abraços Mas eu dou-vos uns abraços Soodane Estás a dizer que sim e quando eu te abraço Ah que fofinha Calaste Chupas bem Nani? Nani? Não, chupas bem Heeeem Eu tenho que ir ali a um sitio então Espera aí Calaste É só isto É falarmos com uma menina japonesa Sobre coisas que ninguém entende Porque ninguém entende japonês Darias o cu por mil euros? Darias o cu por mil euros? Hum hum Viram? Está aprovado pessoal Que as japonesas gostam é de Gito meu Gostam é de Gito Ha 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 Coitada da mulher A próxima é Mouth off Este é engraçado Sabem porquê? Porque...querem ver? Vamos assim à frente Oi Tudo bem sou eu mas com uma boca muito estranha Super Matilde Isto até é fixe Espera como é que se muda agora? Gostam da minha boca seus filhos do mar A minha boca virou fecho agora Isto é para colar sardas mas é mesmo tipo Para quem é autista meu e fica a fazer isto como eu O que outra utilidade é que isto tem? A próxima app Deb Diplo É um jogo sobre Deb Fizeram uma merda de um jogo sobre o Deb BITCH DEAL BITCH DEAL BITCH DEAL BITCH DEAL BITCH DEAL BITCH DEAL Atão BITCH DEAL BITCH DEAL BITCH DEAL Tenho que chegar a quando? BITCH DEAL Não Atão eu estava a conseguir BITCH DEAL BITCH DEAL Eu não estou a entender o objetivo do jogo mas Porquê? Dá para dar unlock nisto? Ah vai te foda Porquê que eu quero desbloquear e tenho que comprar merdinho? Porquê que não faço do jogo? Porque pensas Apetece-me fazer um jogo porque é fixe Quero fazer dinheiro com o jogo Caraca o gajo nem sabe para que lado é que há de dar o Deb Estou a conseguir Estou a conseguir Estou a conseguir Ok eu não percebi um caralho deste jogo é uma merda Quem faz jogos sobre Deb devia meter o Deb no cu mesmo assim Eu deixei o ultimo para o melhor pessoal Porque eu encontrei uma app que se chama iVibe Messager É um massagiador Mas como é que ele massaja né? O que é que a app faz para ser Vibra Isto é um vibrador pessoal É app que transforma o telemóvel num vibrador Mas até sabe banca Será que no cu também sabe? Estou sim Não agora não posso falar estou com o meu vibrador na mão Dê-me um segundo por favor sim obrigado Eu não entendo como é que esta app passa na app store Uma app que põe o telemóvel a vibrar Eles não pensam É pá se vibra se calhar alguém vai pôr no cu Pá não sei Ou sou eu Fui eu único que tivesse a ideia Não sei fui único Aplicação bónus pessoal Esta por acaso é a minha app favorita E é inutil para caralho Rap Horn É a minha app favorita vou explicar porque E também inclui clássicos como E pronto pessoal Estas foram onze apps inúteis como ao caralho A sério Quem perde tempo a fazer estas apps merece um prémio Por perder tempo a fazer estas apps Eu espero que tenham gostado do vídeo pessoal Foi uma cena diferente Totalmente diferente do que eu já fiz no meu canal Apps mesmo merda E há muitas por aí Acreditem? Há muita Há muita Há muita app merda Há muita app merda Portanto se vocês quiserem mais uma segunda parte sobre isto Eu vou ponderar e vou ver Provavelmente vou fazer Mas vocês precisam de dizer se querem ou não Mas gostaram pessoal Não esqueçam de deixar um like também E comentem Ya Pronto pessoal Subscrevam se ainda não forem subscritos Ya O meu nome é Wante E eu vejo-vos na próxima